Fala aí galera do mal, hoje estamos aqui para a segunda fase do campeonato do Croco, beleza? Deixe já o teu like para ajudar na divulgação do vídeo, se inscreva se você não é inscrito ainda Temos todos os dias vídeos às 11h, às 2h da tarde e às 7h da noite aqui no canal E claro, se você não sabe, também fazemos streams na Twitch todo dia às 10h da noite ou às 9h, né? Dependendo do dia, começa ou às 9h ou às 10h, beleza? Então estamos juntos, grandes gratuluias e agora fiquem com o vídeo Nossa, 91 de ataque, velho Caralho, corre, mano Caralho, corre, viado Meu Deus, velho, time do cara, viado Cacete, mano, o banco dele é bronze, velho, só pode Meu Deus, velho Que que é isso, mano? Eu comi o timinho aqui da Barthes aqui, maior ousante aqui, cara, ligado? Valeu, Croco, foi uma delícia participar do teu campeonato Obrigado mesmo, tá? Obrigado, Croco, por essa oportunidade de participar do teu campeonato Ah, meu Deus, defendeu, como assim? Como que ele defendeu, galera? Puta merda Tá fora, mano Opa! Meu Deus, o cara me calçou duas vezes, velho Como assim? Piré, 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 piré O cara joga bem e tal Mas o que tá me fodendo é os caras bater nos meus carinhas e não ser nada Tipo, eu vi já umas duas faltas na frente da área que poderia ser falta, tá ligado? Pra mim E não foi porque o bagulho não foi, tá ligado, mano? Os caras agarraram Meus carinhas não foi nada, velho Umas duas, três vezes já, tá ligado? E jogada que poderia ser... Mano, eu toquei ali no meio pro churré, tá ligado? Isso que fode, mano Tinha que mijar, velho A bola de bola pra mim tá muito maior Ó, tipo, de novo, galera O cara... Isso aí, na minha opinião, é falta, tá ligado? Porque eu tava indo com a bola O cara foi lá e me calçou, tá ligado? O cara me calçou Aí eu não... Me impediu de passar Na minha opinião é falta, né, mano? Que bola Não! Agora eu peguei Meu Deus, segunda! Peguei Como assim? O goleiro pega tudo, viado O goleiro é muito rápido, tá ligado? Meu Deus, agora cagou, galera Zedou Zedou, velho Não deveria fazer isso Porque são dois jogos, né, galera? Botei meu time pra ataque, mano Agora eu posso sofrer pra cacete, né, mano? Falando que não podia Substituição no campo do Croco É o que tem E nós vamos fazer os 30 minutos Nessa partida É basicamente isso Fala aí, pessoal Beleza! Todo suado aqui já Meu rabo tá todo molhado Faz, Cavani Tamo junto, cara Faz, Cavani Vai, Cavani! Messi de direita De direita, Messi De direita no ângulo, velho Beleza É que, galera, agora eu tenho que correr atrás do resultado Se eu botar o meu time pra frente O cara tem um ataque muito rápido Bem, vocês viram, né? Sendo que os dois gols dele foram de contra-ataque Tenho que fazer três gols E eu tenho que pôr meu time pra frente, tá ligado? Olha, velho O Joe Costa Ele foi pra baixo, velho A bola tá indo no pé dele Isso aqui é foda, tá ligado, galera? Não tem como eu controlar isso Não tem como eu controlar isso O ataque dele é muito mais rápido Muito mais rápido Vou perder, provavelmente Bem, provavelmente 4x0 é foda, velho Impossível Muito difícil o time O cara joga bem também, né, mano? Não vou dizer que é só o time dele O cara joga bem O cara soube jogar com o time dele, galera Ele tem um time rápido lá na frente Tem um time bom atrás O cara esperou o contra-ataque, mano E fez os gols, tá ligado, velho? Faria o mesmo, velho Ah, vai tomar no c*** também, né, mano? Os caras se... Oh, mano Os caras ficam se batendo, tá ligado, velho? É foda, velho Você é muito escroto, velho? Isso aqui é muito escroto velho Isso aqui é muito escroto velho Knotch Vai tomar no cu velho Puta que pariu os cara puxa e não é nada velho Vai tomar no cu mano Não é nada, não é nada Não é nada velho Não, ah velho O cara livre no meio O cara toca no cara que tem Meu Deus velho Isso é muito bosta velho Até quando bate a bola soa pra ele Até quando tipo Ele que tem que se fuder a bola soa pra ele Vou acertar no jogador dele Não vai dar gol velho Se desse gol também né Primeiro jogo galera que me doeu velho Primeiro jogo ele fez um gol com o Messi de direita no ângulo Fez agora um gol ali com o Messi de cabeça Não vai mano O foda é que não vai mano Derrota desse tipo pra mim não vai, tá ligado? Que ainda tem essa aí Daracu? Então não tem essa aí eu e o Feloc Deixa, 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 deixa eu dizer o que penso dessa vida Tchau Tchau Tchau